Chupi, 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 chup! De uni, toni! Morangos, por favor! Tão vermelhinhos, morangos gostosinhos São deliciosos, morango é o melhor rango Corominha verde e sardinhas fofais São deliciosos, morango é o melhor rango O melhor rango, amamos morango Vermelhos e alegres morangos Delicioso, sabor agridoce Morango é o melhor rango É o morango! Tão vermelhinhos, morangos gostosinhos São deliciosos, morango é o melhor rango Cheirinho, doce, macio e suculento São deliciosos, morango é o melhor rango O melhor rango, amamos morango Vermelhos e alegres morangos Delicioso, sabor agridoce Morango é o melhor rango É o morango! Geleia e milkshake de morango Sorvete de morango Nós amamos tudo de morango É o melhor rango! Morango é o melhor rango, amamos morango Vermelhos e alegres morangos Delicioso, sabor agridoce Morango é o melhor rango Morango é o melhor rango, amamos morango Chupi, 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 chupi Curta e inscreve-se!